Eu tenho que ser bem sincero com você e esse papo que eu vou falar pra você exatamente agora é um papo de amigo pra amigo, tá certo? Olho no olho, ó, o que eu vou falar pra você é corra, tá? Literalmente hoje, quando você estiver vendo esse vídeo, mano, é um dos prazos limites pra você tá fazendo o que eu vou tá explicando pra você agora. E muito provável com que você perca duas coisas muito importantes pra sua conta, tá certo? Bom, todo mundo já sabe que há mais ou menos uma semana atrás, exatamente, exatamente, dia 30, foi lançado um novo evento aqui do Bloxfruits, um evento de comemoração de 10 bilhões de visitas, onde basicamente a gente tem esse NPC que vende algumas coisas pra gente, esse party shop. Nele você pode comprar algumas coisas por confete, tá certo? No terceiro mundo, você consegue esses confetes pegando alguns baús e também você consegue pegando todo e qualquer NPC que tenha esse chapéu em cima da cabeça. Como, por exemplo, você pode falar com os NPCs que setam Home, você também pode falar com os NPCs que estão aqui na Mansão Tartarulha, que no caso também o NPC que seta o Spau, tá? Você pode falar com ele várias vezes, né? Na verdade, não o mesmo, mas diferente, você também pode falar aqui com o Bloxfruits Dealer e também você pode falar com um outro NPC, que no caso, ele é um NPC que vende os barcos, que no caso qualquer NPC aqui, tanto o NPC de barco de luxo, você pode falar com ele também, não precisa comprar nada, tá? Só falar com ele aqui e tá tudo certo. Você pode falar com todos esses NPCs que tiverem o chapéu e, particularmente, essa é a maneira com que você mais vai conseguir confete, porque nos baús, você pode ganhar de 1 a 3 e daqui com esses dealers, você consegue de 2 a 5. Agora, eu não sei se isso é proposital, mas aqui no segundo mundo, por exemplo, a gente não consegue confete pegando os baús. Literalmente, a gente não consegue nenhum confete pegando nos baús e eu posso provar isso. Inclusive, tem até uma passagem secreta aqui, onde agora eu posso quebrar essa passagem secreta e pegar esses 3 baús e vocês vão ver que eu não consigo pegar o confete. Vocês podem estar se perguntando, até que isso pode ser um bug. Mas não, se por um acaso eu vim falar aqui com o Vendedor de Barco, eu consigo. Então, ou seja, você só consegue pegar confete no baú no terceiro mundo. Só que não é simplesmente pegando confete igual um maluco, você literalmente não pode farmar confete sem parar. Existem algumas regras, no caso você só pode pegar 100 confetes a cada hora, exatamente quando der 0-0. Por exemplo, se agora são 2 horas, eu vou poder pegar 100 de confetes até 2 horas e 59 minutos. Quando der exatas 3 horas, esse valor vai resetar e eu vou poder pegar 100 confetes novamente. Para eu ter certeza de quantos confetes eu peguei naquela hora, basta eu vir apenas falar com esse NPC de novo e ele vai falar para mim. Por exemplo, nessa hora eu peguei 51 confetes. E propriamente aqui dele, dentro dele, ele vende alguns itens. Como por exemplo, com 50 confetes você pode girar de raça. Com 20 confetes você pode pegar dinheiro. Com 50 confetes você pode pegar o dobro de XP a cada 30 minutos. E aqui embaixo vão ser sempre 3 frutas. Pode ser uma fruta mítica, pode ser uma fruta rara, uma fruta comum. Então depende da sua sorte e depende da que vem aqui. Ele também atualiza a cada 1 hora. Ou seja, a mesma loja que é agora não vai ser daqui 1 hora. Então, por exemplo, se você pegou 100 confetes daquela hora e não quer comprar nada, você pode esperar a outra hora. Só que também existe uma outra regra. Você pode ter um total limite, né? Você não pode pegar mais que um número X de confetes. No caso são mil confetes. Eu confesso que eu fiquei um pouco frustrado com isso e foi uma das coisas que mais me chateou nessa atualização. Porque simplesmente esse evento não te deixa pegar uma quantidade limitada de confetes. E uma das coisas também que me deixou um pouco, tipo, meio, né? Foi que basicamente a leopard, que é a fruta mais cara do jogo, ela custa 1.100 confetes. Mas tá certo. Depois de ter explicado tudo isso pra você, você deve estar se perguntando. Ok, o que tem de tão importante nessa atualização? É que é o seguinte, basicamente eles adicionaram duas coisas muito importantes aqui dentro dessa atualização. A primeira fica aqui na Mansão Tartaruga. Pra ser mais exato, essas duas coisas você consegue comprando ali no NPC. Então você vai precisar do total de 1.750 confetes. Eu confesso que isso vai demorar em torno de 18 horas pra você conseguir se você entrar seguidamente. Então eu espero que você tenha confetes até esse momento. Primeiramente, eu acredito que nesse dia de hoje, que em teoria é pra ser o último dia desse evento, porque eles postaram a seguinte regra. Que o evento duraria 7 dias e estaria contado. Então, tipo assim, não teria outra oportunidade. E esse evento foi atualizado a 1 hora da manhã aqui do Brasil. Ou seja, foi atualizado dia 1º de dezembro a 1 hora da manhã. Então provavelmente vai se encerar dia 8 de dezembro a 1 hora da manhã. Então assim, corra, tá? E primeiramente, uma das coisas que eles colocaram, que é a mais cara, que custa mil confetes. E provavelmente você não vai conseguir comprar as duas ao mesmo tempo. Então você vai ter que escolher... Vai ter que comprar uma primeiro e depois a outra. A primeira é o Haki. Essa cor de Haki só vai estar disponível neste evento, que é a cor Aquamarine. Eu particularmente achei ela uma cor bem interessante e bem diferente. E além de tudo, é uma cor exclusiva e rara. Ou seja, ela só vai ficar presente nesse evento. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, não pega mais. Porque é um evento de 10 bilhões de visitantes no Blocks Fruit. Pode ser que eles acabem colocando a cor do Haki de volta. Mas, pra ser sincero, o próximo item que eu vou falar pra vocês é um item mítico. E eu acho muito pouco improvável eles colocarem novamente. Porque nós estamos falando nada mais, nada menos. Esse eu ainda não tinha mostrado pra vocês. Mas eu peguei também, que é o Party Hat. Ele é um acessório que vai ser muito útil pra gente no futuro. E ele é um item que vem com a tag escrito 10 bilhões. Ou seja, se for voltar, vai voltar antes de chegar nos 20 bilhões de visitas. Porque daí não faz muito sentido. Mas eu acredito que esse item nunca mais vai voltar dentro do Blocks Fruit. Por ser um item de um evento. Então, provavelmente nunca mais volte. Esse item, ele não tem algo tão grandioso pra um PVP. Ou algo que você pense. As características dele é, como eu posso dizer, deveramente simples, né? Eu sem querer vim pra montanha. Esse aqui é o Nerd. E ele basicamente diz o que cada item que a gente tá usando faz com a gente. Então vocês podem ver que esse acessório, ele concede 10% de XP, 400 de energia e 400 de vida. Ou seja, ele é um bônus de XP infinito. Mano, isso não é nem brincadeira. Por exemplo, na Ilha de Chocolate, que é a última ilha que existe aqui no Blocks Fruits. A última missão dele, pra vocês terem uma noção, é essa missão aqui. Ela basicamente, a última missão, ela nos dá exatamente 127 milhões e 500 mil XP. Ou seja, ela é o suficiente pra eu upar do level 2400, pro 2401 caso tivesse. Eu ganharia 10% desse valor. Ou seja, 12 milhões e 750 mil. 10%. Sendo que o próprio Blocks Fruits, ele diz aqui pra gente, se no caso eu tenho o bônus, o prêmio, eu tenho 20% de desconto no vendedor de frutas e eu também tenho 10% de bônus ganho. Ou seja, eu teria 20%. Então eu teria, no total ali, 25 milhões de dobro de XP caso eu tivesse isso. E vocês podem ver que isso realmente funciona, porque caso eu derrote um NPC, vamos ver se ele vai me dropar. Eita, pega. Vem pra cá. Mano, por que ele foi equipar água? Esse NPC aqui tá meio louco, né? Ó, vocês podem ver que quando eu derrotei ele, ele deu 1.2 de XP. Ou seja, o XP dele tá sendo multiplicado por 1.2. Por quê? Porque eu tenho o prêmio. No caso, se eu desequipar agora o meu chapéu, igual eu mostrei pra vocês, ele vai só multiplicar por 1.1, ó. Vocês podem ver, 1.1. Por quê? E vocês podem ver que eu ganhei menos XP. Então, ou seja, se a gente basicamente tiver com esses dois itens equipados e colocar um código de dobro de XP, em teoria seria pra dar 2.4 de XP. E pra poder fazer esse teste, pra ver se realmente vai funcionar, eu vou comprar aqui o dobro de XP com 50 de confete. Então, toda vez que eu compro uma coisa, ela desaparece. No caso, tirando o chapéu e tirando o haki, todas as outras coisas, elas voltam pra loja. Mas, por exemplo, nessa hora que eu comprei, ela não vai voltar. Eu posso abrir aqui de novo, o dobro de XP não vai estar aqui de novo. Então, quando a loja atualizar, vai vir um outro item no lugar. Mas eu não consigo comprar novamente agora, só se ela vir de novo na loja. Agora, o haki e o chapéu, se voltarem, você vai abrir a loja e vai estar, tipo, com o item invisível aqui. Bom, então, se tudo estiver correto, da maneira que a gente pensou, e se o dobro de XP combar com o nosso chapéu e combar com o nosso bônus do prêmio, nós vamos conseguir 2.4. É, não conseguiu, mas imagina, eu estava ganhando 11 mil e eu estou ganhando 24. É muito XP, então é um item que vale muito a pena. E é um, como eu disse, é um bônus de XP permanente. Quer dizer que talvez no futuro, pode ser que eles coloquem mais coisas assim. Então, faça isso o quanto antes. E também você pode aproveitar, né? Caso você já tenha comprado isso tudo, gaste os seus confetes. Porque é muito provável que os seus confetes vão se tornar inúteis. Você pode simplesmente comprar aqui, é, money, gire a raça se você tiver vontade. Eu falo isso porque eu já participei de diversos eventos aqui no Blocks Fruits. Infelizmente, hoje eu não tenho os outros itens que aconteciam em eventos. Como, por exemplo, os bônus eram material de evento que você conseguia derrotando todos os NPCs. Hoje eles se tornaram únicos de uma única ilha. Que no caso lá, o castelo abandonado. Caso você venha aqui no castelo assombrado e você derrote qualquer NPC que está aqui dentro, você vai conseguir os bônus. Só os NPCs que estão nessa ilha. Agora, você não consegue em outro lugar. Mas, por exemplo, já teve alguns eventos, como o evento de Natal, onde nós pegávamos candy e com esses candies nós trocávamos coisas com NPCs também. E esses candies foram literalmente apagados da minha conta. Eles não fazem mais parte aqui da minha conta, porque simplesmente quando se acaba um evento, eles removem tudo. Então, por isso que eu digo pra você, é muito importante que você farme, né? Enquanto isso, vocês estão vendo que eu usei algumas táticas por poder estar farmando. Eu, na verdade, já expliquei isso em vários vídeos pra vocês, né? Como tá farmando melhor aí os confetes. E basicamente, mano, se você quer fazer igual eu tô fazendo, ó, é só você sempre tá aqui na ilha principal, ter um servidor limpo, né, igual o meu, um servidor privado de preferência. E você vai sempre fazer esse caminho, né? Pega todos os baús aqui. Você pode fazer esse caminho quantas vezes você quiser. Tá sempre vai estar os baús aqui, ó. Aí tem um aqui em cima também, que você pode pegar esse baú aqui. Super de boinha, ó. Eu já cheguei ao limite. Então, aqui, ó. Você vai pegar esse daqui. Cara, é muito simples. Deixa eu simplesmente pegar aqui, ó, o chapéu do piloto, porque com o chapéu do piloto, eu consigo andar bem mais rápido. Então, ó, você vem aqui. Aí, aqui embaixo vai ter outro baú. Você pega esse baúzinho que tá aqui. Você vem aqui pra cima da mansão, pega esse baú também. Depois, você segue nessa direção. Pega um baú que tá aqui, ó. Esse aqui na direita. Esse aqui na esquerda. Aqui dentro dessa casa tem mais um ali. Saindo aqui, você vai vir nessa direção. Em cima dessa pedra vai ter esse baú. Esse aqui nessa árvore caída. Depois, você vai seguir na direção dessa montanha. Aqui em cima, né? Vem aqui. Naquela torre ali vai ter um baú aqui, ó. Nessa torre. Aqui vai ter um caído aqui na frente. Depois, você pode pegar aquele que tá aqui no fundo, ó. Ali no fundo tem um baú. Você pode seguir aqui em direção a... Aonde fica o spawn do Beautiful. Pro outro lado dessa cerca. Tem mais um baú aqui, ó. Vocês podem ver esse baú. Aqui tem um baú de prata. E daí, depois, é só você continuar. Caso você já tenha liberado, né? A tuxita. Você vai ter acesso a esse espaço aqui. Caso você não tenha liberado, você não vai ter. Enfim. Mas aqui fora tem mais outro baú. E aqui dentro tem três, né? Tem dois aqui de ouro. E tem o de diamante. Caso você queira voltar por aqui também. Por esse caminho. Tem mais, acho que, quatro ou cinco baús ali. Três baús. Alguma coisa assim. Depois, você pega mais esse que tá aqui. E o último lá. E daí, depois, você já pode voltar pro castelo. Quando você estiver voltando pro castelo. Muito provável que os baús de prata já tenham voltado. Senão, você fica falando com os NPCs que tem o chapéu. E você vai conseguir. Então, mano. Essas são as dicas que eu podia dar pra vocês. E que eu tô falando, mano. Faça isso. Porque é muito provável que esses itens não vão voltar. E tipo assim, mano. Você vai perder um item mítico, tá ligado? O segundo item mítico. Se não tivesse o casaco escuro. Esse aqui seria o único item mítico do jogo. Tipo, um item de evento. Então, mano. Preste bem atenção. Eu acho que eles deveriam fazer uma aba sobre, tipo. Acessório evento, tá ligado? Pra ser algo mais exclusivo ainda. Mas, né. Quer deixar como mítico. Eu não vou reclamar. Então, mano. Aproveite. Faça isso. Não perca. Porque, cara. Eu tenho certeza que vai acontecer. Você vai se arrepender. Inclusive, eu até vejo reclamações de muitas pessoas. Porque teve o evento de Natal já duas vezes. Eu não sei se esse ano vai ser o mesmo evento. Mas, ele tem um barco muito interessante. Que, né. Isso aqui é um item de evento. Que eu sempre falo pras pessoas. Mano, não percam tempo. O trenó era um desses itens que a gente conseguia por Candy, tá? Então, assim. Quando tinha a época do Candy. A gente conseguia ele. E, ó. Ele toca até musiquinha, ó. É muito legal. Tirando que ele também tem outros itens que ele dropava pra gente. No caso, o gorro do Papai Noel e o gorro do Elfo. Então, assim, mano. Aproveite. Não fique de fora. E, cara. Porque, senão, você vai perder um itemzinho que te dá muito XP.